Que tá começando a partir de agora, meu povo! É o desafio mais esperado. É o desafio que tá todo mundo querendo levar, afinal de contas, não é todo dia que você tem a oportunidade de levar pra casa 580 reales! Vamos saber pra mim então, minha querida, os envelopes pra gente posicionar aqui na nossa bancada antes de saber quem vai participar comigo. Tá aqui, tá posicionado, tá no jeito. Deixa eu ver quem tá na linha. Pra correr o risco de levar pra casa, 580 reais, um oferecimento Vasoli. Crédito pra você que precisa de grana rápida. É Vasoli. Vamos saber quem tá na linha? Alô! Opa, alô! Oi! Alô! Opa, quem tá falando? Jaqueline. Jaqueline, tudo bem? Você tá falando da onde, minha querida? Tudo bem, é claro. Da onde? Na Vilaro, por favor. Vilaro. Abaixa a sua televisãozinha, só me ouve pelo telefone, tudo bem? Senão vai te atrapalhar também. Tudo bem. Beleza, minha querida, tá preparada pro desafio Vasoli? Tão sim. Mostra animação, mostra empolgação. Tá sozinha em casa? Não, não. Ajuda do maridão e do filho. Legal. Então você vai ter ajuda aí pra correr o risco de levar esse dinheiro pra casa, né? Tá todo mundo preparado, todo mundo no jeito? Todo mundo no jeito. Ah, não tô sentindo firmeza. Tô sentindo que você tá titubeando. Ó, tem que ser agilidade, você vai ter um minuto. Todo mundo no jeito, todo mundo animado. Legal, você vai ter um minuto pra responder as cinco perguntas, ok? Isso não pode pular pra próxima pergunta se não responder a que eu fiz. Pra gente começar, então, escolha um envelope pra mim. Envelope quatro. Não, um, dois ou três? Dois. Dois. Ai, ai, Jaqueline, tô sentindo você meio nervosa. Tô sentindo... Dois, né? Tô sentindo... Tô sentindo você... Não sei, não tô sentindo firmeza. Fala assim, eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou levar esse dinheiro pra casa! Eu vou levar esse dinheiro pra casa! Agora sim, vamos começar o negócio, então, hein? Vamos lá, produção. Quando eu falar já, tempo na tela pra Jaqueline responder as cinco perguntas e quem sabe levar pra casa R$ 580. Três, dois, um... Tempo na tela pra Jaqueline agora. Vamos lá, meu povo, presta atenção. Alô, em que país nasceu o Conde Drácula? Em que país nasceu o Conde Drácula? Trânsito e Vânia. Oi? Qual o país? Trânsito e Vânia. Trânsito e Vânia, ok? De onde é a invenção? Qual o país foi inventado o chuveiro elétrico? Ai, meu Deus! Qual o país? Chuveiro elétrico! Tá acabando o tempo! Brasil, qual era o Deus Romano do Amor? Acabou o tempo. Jaqueline, o Deus Romano do Amor seria o Senhor Cupido. Mas faltaram duas perguntas ainda. Ai, 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 ai. Jaqueline, minha querida. Sim? Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.